A prancheta de colocar na geladeira, e as pessoas podem colocar aqui papel para fazer lista de compra, para deixar recadinho carinhoso, mil e uma utilidades. Essa lembrancinha, pelo fato dela ter um custo baixo, eu vendi absurdamente, antes da pandemia, depois da pandemia, quando a pandemia começou, as coisas mudaram um pouco, as pessoas começaram a não fazer tanta lembrancinha, mas ainda assim eu vendi, eu vendo muito essa lembrancinha. Aqui eu usei os papéis da Karina, ó, e eu coloquei uma dessas presilhas de plástico, olha que coisa linda, papel da Karina Sartor. Aqui eu coloquei papel da Karina Sartor, papel da Karina Sartor, e aqui eu coloquei aquele grampinho, olha que coisa fofa, sabe aqueles grampinhos de... tipo grampinho de roupa pequenininho, foi isso que eu pus.